E vamos começar pelo começo com o primeiro samba gravado A música que mudou a história do brasileiro chama-se Pelo Telefone, 1917 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 Porque esse samba é de arrepiado Foi ver na cama, mas faz passar Eu me disse, se você não visse, não vá ser feliz Que o país existisse, eu disse, eu me esqueci Eu me disse, se você não se esqueci, eu garso para o speak Que o país existisse, eu disse Eu me esqueci Ai, 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 ai É que era você não vai ver demais Ai, ai, ai É que eu não vai ser feliz Ai, ai, ai É que é isso, eu não vai ver demais Ai, ai, ai É que es você não vai ver demais Ai, 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 me faz me sentir essa batida Queria ou não, me provou ou não Cerculean, de coração Porque se samba, é genial Queria ou não, me provou ou não Cerculean, de coração